Bem, vamos lá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez o jogo baseado na franquia Missão Impossível Jogo esse que foi lançado para a PS2 Eu não sei dizer se ele é muito conhecido, pra ser bem sincero pra vocês, mas é algo que chama bastante atenção Porque é sim uma franquia de filmes extremamente conhecida Muito popular, principalmente porque o ator Tom Cruise atua nessa franquia, é um ator que é bastante conhecido Deixa eu ver se tem algo aqui pra ser configurado, pessoal, mas é isso, eu vou começar aqui o jogo, tomara que seja interessante, tomara que seja bom Conto com o like aí de vocês, vamos lá Ó, tem fácil e tem impossível aqui na dificuldade, engraçado né Mais fácil eu não vou botar, vou botar impossível então Que teoricamente deve ser meio que a dificuldade normal do jogo, né Ó, tem a musiquinha no menu, ó Da... de Missão Impossível mesmo, da franquia Missão Impossível Eu não sei se eu vou poder deixar a música por questões de direitos autorais, eu não sei se vai ser possível Ó, o jogo vai começar com a Cascine, será? Eu dei uma olhada na Wikipedia pra entender mais ou menos o jogo, o contexto ao qual ele se passa E parece que é um jogo que se passa entre o Missão Impossível 2 e o Missão Impossível 3 Ou seja, é como se fosse um jogo que contasse esse intervalo que há entre esses dois filmes, o 2 e o 3 Que é bem interessante, né? Como vemos que é bem interessante É de se esperar que seja um jogo mais ou menos de espionagem, então... Talvez se pareça mais ou menos com os jogos de 007, ao menos eu acho É o que eu tô pensando, né? Enquanto eu... Eu pensei em gravar, enquanto eu comecei a gravar Mas eu não tenho certeza, a verdade é essa Eu não tenho certeza se vai ser parecido com 007, se vai ser a exploração... Parecido com Tomb Raider Essa Cascine aí lembra bastante Tomb Raider, né? Vários jogos de Tomb Raider tem locais, assim, que ele... Que ela simplesmente, a Lara Croft, no caso, né? Ela mergulha E acha um mapa, acontece alguma coisa Que nem tá acontecendo aí com o Ethan, né? É válido ressaltar que a franquia Missão Impossível O personagem principal, o protagonista, é o Ethan Hunt E uma coisa que vocês já estão observando aí de cara É que sim, eles não conseguiram pagar O Tom Cruise pra usarem a imagem e a voz dele Então, infelizmente, a gente comanda aqui um personagem genérico A verdade é que eu não sei se eles não conseguiram pagar Ou se eles simplesmente não quis o Tom Cruise, entendeu? Mas sim, ele não está presente aqui no jogo Eles simplesmente criaram Um rosto ali diferente, né? Pra representar o Ethan Hunt Mas sim, saibam que se passa Entre o 2 e o 3 Entre o 2 e o 3 Entre o 2 e o 3 Essa Cascine aí Tá tocando Uma versão um pouco diferenciada Da música de Missão Impossível Eu volto a dizer pra vocês que eu não sei Se eu vou poder deixar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube Se vai pegar direitos autorais ou não A real é que quando eu comecei esse jogo Eu nem esperava que tivesse uma Cascine tão grande Mas tá aí, ó Bom dia, hein? Bom dia, hein? O segundo e o 3 É isso aí O segundo e o 3 É isso aí É isso aí E aí O que foi que você já fez O que foi que ele ficou Que foi Inexchange For safe passage Ele está Acreded Para a mini-disc Cataloguing Algo's Worldwide covert operations que pode incluir o thefto de highly advanced weapons de mass destruição. A sua missão, se você escolhe a aceita, é fazer contacto com Marcu, obter o mini-disc e escutar ele safely do grounds da Ugarian Ministry of Information. As usual, você pode escolher a sua equipe como você vê. A sua disposição será telemetria expert Luthor Stickle, along com o piloto e driver Billy Baird. Também se juntarão os agentes Jasmín Currie e George Spelvin. Spelvin é um artista de escola, que suas habilidades deceptivas são extraordinárias. Currie graduou No. 1 em sua classe em Quantico. Ela é rosa, Ethan. Mas você foi uma vez em uma vez. Eu acredito que você vai fazer a classe. Como sempre, se você ou qualquer membro de sua força capturada ou morta, o secretário vai desviver qualquer conhecimento de suas ações. Boa sorte, Ethan. Esse relatório vai se destrutir em 5 segundos. O inicial aí da história. E agora vai começar o jogo. Já estamos vendo aí gráficos 3D sendo gerados. em 5 segundos. Tá dizendo aí que a gente tá chegando em meio a uma celebração. Tô dentro. Onde é que tá a caixa? Tô dentro. Onde é que tá a caixa? Tá dizendo pra gente hackear aquele painel ali. tudo bem. Tudo bem. Então é isso, gente. Estamos jogando aqui com o Ethan. O Ethan Hunt. Que é justamente o protagonista da franquia Missão Impossível. Aí tá dizendo vários tipos de coisas. Dá pra subir em locais. Enfim. Tem uma quantidade imensa aí de informações que o jogo está fornecendo. Eu vou tentar andar um pouco rápido aqui. Porque... O tempo tá passando, né, pessoal? A real é essa. O tempo tá passando. Eu tô preocupado. Com relação a não poder mostrar direito o jogo pra vocês. Eu vou tentar dar uma corrida aqui. Vou tentar ir bem rápido. Já tivemos uma introdução que foi um pouquinho longa, né? Teve aquela coxine lá que foi até interessante e tal. Mas, querendo ou não, é algo que toma tempo. Eu tô observando que tem um minimapa ali à esquerda. Que é muito bom. E parece, ao menos... Eu tenho a sensação que esse minimapa me indica pra onde é que eu tenho que ir. Ou, ao menos, ele me auxilia. Em saber o que fazer e o que não fazer. Ó! O quadrado não faz nada. O bola, ele pula. O X, ele bate. Tá, interessante. Eu acabei, então, achando, encontrando um local aqui que deu pra subir, né? Então, eu acredito que eu tenha feito a coisa certa. Aqui tá dizendo que se eu apertar o L1 eu ando devagar. No modo Stealth. Olha só, interessante. Não tinha testado apertar o L1 ainda mesmo. E se eu apertar o triângulo eu interajo com objetos, olha. Então, tem objetos que são... Interatíveis, né? Ou seja, eu posso interagir e vai acontecer algum tipo de coisa. Ali a gente tá lascado, ó. Porque tem três policiais, três guardas. Ó, se esconda dos guardas se escondendo nas sombras. E aí tem um Stealth-ômetro que indica quando você tá totalmente escondido na sombra. Basicamente, a missão dá como cancelada. Você perde a missão se você for visualizado. Ou seja, é uma missão totalmente Stealth mesmo. Você tem que invadir o local sem ser notado. Parece que essa que é a ideia aqui dessa fase. Ó. E realmente, ó. Tem um local ali que indica quando eu tô totalmente escondido. Isso aqui me lembra, pessoal, uma missão do... Do GTA San Andreas. Do GTA San Andreas, ou San Andreas. Que é uma que a gente invade a mansão de um artista pra roubar o livro de rimas dele. O livro de rimas de Mad Dog. É o nome da missão, se eu não tô enganado. Que tem algo bem, bem parecido. Ó, pelo jeito eu vou poder acabar com ele. Bem. Não deu muito certo, mas deu certo. Eu posso apertar o R2 pra pegar o corpo dele, pra quem sabe esconder. Ó, tem a... A certeza de esconder. Ou seja, pra nenhum guarda visualizar depois. É isso que eu vou ter que fazer. Isso aqui é muito Hitman, pessoal. Quem já jogou a franquia Hitman aí no videogame... Deve saber que tem a mesma mecânica. Essa questão de você poder pegar o corpo de um soldado ou de alguém que você derrubou e poder esconder. Fui visto. Já era, né? Já era a missão. Provavelmente é isso. Ou será que não deu tempo dos guardas... Assim, ficarem atentos aqui. Chamarem atenção. A verdade é que eu tô achando o jogo um pouco escuro, pessoal. Não sei se vocês concordam aí comigo. Olhem só. E no que o jogo tá escuro, eu tô ficando bem atrapalhado aqui pra passar as coisas. Olha só, eu tô tomando tiro e morri. Não é à toa que a gente selecionou a dificuldade impossível, né? É que nem acontece no filme. As missões que ele faz são quase que impossíveis mesmo. De tão complicadas que são. Ó, eu voltei de onde? Tá, voltei daqui. Pelo menos isso. Agora eu consegui fazer o que era pra ter feito da primeira vez, olhem. Eu consegui eliminar no stealth sem ser visualizado. Sem necessidade de ficar dando soco. Nem nada disso. Ou seja, foi bem diferente do que aconteceu agora. Caramba, tem um soldado ali, gente. Ó. Viram o que ele passou? Eu não sei se foi ele quem me visualizou da outra vez, mas alguém me viu da outra vez, né? Ou seja, eu vou ter que ficar bem atento. Caramba, eu fui visto de novo, gente. É muito difícil o negócio. É muito complicado. O que é isso? O jogo é dificílimo, gente. Eu vou tentar avançar por aqui, ó. A gente vai acabar vendo ali o... O corpo do guarda. Mas paciência. Ó, o que vale eu tô conseguindo mexer aqui. No painel. Será que eu consigo abrir aqui agora? Não. Pior que não. Ah. Tem alguma coisa pra fazer aqui, ó. Tal de alarme. Os guardas vão ativar o alarme usando os controles como esses. É, procure um local de desativação pra silenciá-lo. Você e seu time... Mas assim, a gente não pode ficar sobre o efeito de alarme por muito tempo, senão dá problema pra gente. Sem querer eu passei super rápido sobre a informação ali. Ah, mas deu certo. Ou não. Fez algum barulho aqui. Eu mesmo ativei o alarme. Código azul. Segurança fechada. Todos os personagens reportam para as posições designadas. Eu mesmo ativei o alarme que... Não podia ativar, né? Que coisa bizarra. Código apreendido. Código apreendido. Código apreendido. Código apreendido. Não tem ninguém, não. Ah, deve dar pra hackear aqui também. Eu tenho que deixar o triângulo pressionado. Ah, aqui é a mesma coisa, gente. É o que eu tô fazendo besteira. Eu tenho que deixar o triângulo pressionado. Aí eu vou conseguir hackear. Muito bem. Tô fazendo tudo errado, né, gente? A verdade é essa. Tô fazendo tudo, tudo errado aí pra passar o negócio. É o agente mais desastrado possível. Tô fazendo tudo. O que você quer dizer, tipo? Ela pensou que ela ia ser feita por guarda. Ela ficou um pouco escondido. Ela desceu o carro no trombone. Em vez de no trombone. O que? Ethan, tá bem. Vamos sair daqui. Não se preocupe. Primeiro, uma clássica. Vamos lá. Vai fácil, Ethan. Ela fez a coisa certa. Ela tá bem? Sim. Ela tá vindo. Bom. Tá dizendo que ela tá vindo. Dê a ela um monitor. Vou fazer. Estou gravando a câmera de segurança através da sua câmera remote, para que você possa olhar para frente. Pronto. A segurança na porta foi neutralizada. Mas você vai precisar terminar o trabalho na sua parte. Apertando o quadrado. Eu não entendi muito bem. Como assim? Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada depois, né? Eu acho que agora isso aqui vai abrir, poxa. Ó, perfeito. Abriu. Ficar abaixado naquela cautela. Ó, eu tenho que procurar o EWG. E equipar. Com a arma equipada, aperto o quadrado para entrar no modo mira. Caramba, é muita informação, gente. Ó, EWG. Eu nem sabia que tinha isso aqui no jogo, olha. Mas se eu aperto as setinhas, eu tenho meio que recursos. Que eu posso usar, pelo que parece. Ó, eu hackeei essa câmera. É isso que aconteceu? Ó, meio que consigo mexer nela. Ó, aqui eu sou visto, poxa. Atenção. O alarme tocou, justamente porque eu sou visto. Faz sentido. Caramba, pessoal. Eu sou o agente mais desastrado possível. Que... Que gameplay bizarra essa aqui desse jogo. Porque tudo dá errado para mim. Impressionante. O que dá para notar é que o jogo não é lá muito amigável para quem é novato, não. É complicado você pegar o jeito da coisa. Ó, foi o soldado. Vamos lá. Tô vivo ainda. Gente, tem arma? Isso aqui não é arma, não é? Eu só não sei como é que atira ainda e tal. Ó, nem sabia que tinha. Mas tem visão noturna também, apertando o L2. Primeira vez que eu vejo isso. Ó, se chegar próximo a uma escada, ele vai começar a subir. Foi a orientação que o jogo me disse. Aí se eu apertar a bola, ele desce automaticamente. Então essa aí foi a orientação que o jogo me deu. O que que tem aqui nesse local, pessoal? Ó, tem alguma coisa aqui no chão. Ou não? Não. Não. É um local à toa mesmo. Ah, não. Fizeram um local à toa. E o alarme tá tocando. Acho que eu vou acabar falhando a missão. Tão vendo ali os segundos descendo? 4... 3... 2... Vai dar problema isso. Ó, viram? Falhei na missão. Aí eu tenho que apertar reiniciar de novo. O jogo é difícil, hein, pessoal? Sem brincadeira. Caramba. O jogo é escuro. É difícil de entender. É realmente, assim, desafiador o negócio. Ó, eu fui visto de novo. Poxa, eu mal voltei aqui, caramba. Mas vou morrer. É a hora. Não, foi bizarro porque eu apertei reiniciar e eu voltei do pior local possível, poxa. Eu voltei diretamente na câmera. Ó, será que vai voltar diretamente da câmera de novo? Muito bem, agora eu não fui visto. Já é uma grande vitória, né? Muito bem. Vai, bate nele, bate nele. Não deixa ele... Não deixa ele chamar a atenção dos demais, não. Isso. Aproveitar, vou pegar o guarda, pegar o corpo dele e botar pra lá. Então, pra vocês que o jogo é complicado, caramba. E eu nunca fui muito bom em um jogo assim de stealth, pessoal. Igual o Hitman. Na época que eu jogava Hitman, eu ficava super perdido e acabava que eu passava as missões de maneira super, super esquisita. E aqui é engraçado que tá acontecendo a exata mesma coisa, né? Eu tô fazendo tudo errado. Ó, dá pra dar um zoom out no mapa. Eu não sabia ainda. Tem várias coisas que eu não sei ainda, pessoal. A verdade é essa, né? Eu queria voltar. Eu queria tirar a arma. Queria desequipar a arma. Como é que é pra fazer? Eu não sei. Vou ter que subir a escada, né? Eu sei que eu tenho que subir a escada. Vamos lá. Vamos subir e vamos ver o que que tem. Mas olha, eu acho que nesse vídeo aqui nem vai dar pra terminar a primeira missão junto com vocês. Porque... Além de estar difícil, eu não faço nem ideia qual é a duração da missão. Então, basicamente, isso aqui vai ser um vídeo pra mostrar pra vocês como é que é o jogo mesmo. Eu achei, sim, bem legal. Mas não posso deixar de comentar que eu achei difícil. De verdade, eu achei bem complicado. Ué, você sobe aí? O que que você faz, meu filho? Que eu não tô entendendo. Eu tô preso aqui. Qual é que eu senti dessa área? Tem que ter alguma coisa que eu não tô entendendo. Ó, o que que é pra fazer? Qualquer coisa eu corto o vídeo aí, tá, gente? Mas eu tenho que descobrir o que é pra fazer. O que é pra ser feito, né? O que é pra fazer. Ah! Entendi. Tem um negócio de segurar aqui em cima, olha. Então é isso, ó. Eu tava confuso. Já achei o que é pra fazer. Mas e aí? Tu não consegue subir, né? Claramente tu não consegue. Então vai ter que ir pra lá mesmo. Vamos lá. É um jogo que, sim, lembra um pouco 007. Era a minha especulação, né? Lembra um pouco, sim. Não tem como não dizer que lembra um pouco. Só que parece ser um jogo mais sério. Porque 007 é meio fantasioso, né? A forma como ele enfrenta os vilões e tal. Esse jogo aqui parece ser bem sério. Se você faz besteira aí, você simplesmente perde e acabou. No 007, geralmente, você consegue contornar a situação ainda. Não parece ser o caso desse jogo aqui. Ah, mas tá aí. Finalmente eu consegui... Chegar a um novo local, né? Estou procurando pelo meu kit. Excelente. Estou procurando pelo meu kit. Estou procurando pelo meu kit. Estou procurando pelo meu kit. Estou procurando pelo meu kit, excelente. Só que tenha um olho para o laser de vias de laser. No caso de quando, eu vou fazer contato com o meu coelho. Vai entrar em contato com esse tal personagem que ele tá querendo achar, né? Ó, ativei a visão noturna, entre aspas. Legal que deu pra ver que tem um laser aqui, olha. Claramente é um local de segurança, né? E se eu passar por esse laser, deve tocar o alarme e aí eu vou acabar perdendo a missão. Ou seja, tem que ter uma tensão bem grande aqui pra não fazer besteira. Aquela câmera ali que é o meu problema. Teoricamente eu vou ter que acabar com ela. Quebrei a câmera? Deu certo? Câmera desativada. Câmera desativada. E esse portão agora abriu, da outra vez eu não tava abrindo, né? Não sei bem porque, mas agora funcionou. Caramba, que queda bizarra que o nosso personagem fez aqui. Mas tudo bem. Ó, peguei o kit que ele tanto tava querendo pegar. Aí tá dizendo que eu consegui coisas novas no meu inventário, pelo que parece. Ó, parece que é isso aqui que eu vou ter que usar agora. Ao menos parece, tá gente? Deu a entender que é um... É um negócio que mira. Que joga um gancho, algum tipo de gancho, alguma coisa assim. Ó, viram? É isso aí mesmo. Ah, era só apertar R1. E pior que da outra vez eu apertei, pessoal. Não é brincadeira, eu apertei o R1 e não tinha funcionado. Mas tá aí, agora eu acabei descobrindo que era pra fazer justamente isso. Caramba gente, tá dizendo aqui que eu posso dar um golpe de stealth. Assim ó, dessa maneira. Basta apertar o X, olha, quando eu tô por baixo de algum personagem. Você viu o que eu vi? Parece um equipamento de comunicação. Isso não parecia estar nos esquemas. Isso não parecia estar nos esquemas. Eles devem sugerir eles. O que você acha que eles são? Estação de recebimento de dados de alguma coisa. Estação de recebimento de dados de alguma coisa. Então é isso, pessoal. Fazer o seguinte, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu achei o jogo meio difícil, pra ser sincero pra vocês. Talvez seja porque eu sou novato no jogo, é a minha primeira vez jogando. Mas eu achei sim um pouquinho complicado, mas o jogo é muito bom. Lembra bastante um jogo de agente secreto mesmo, não é tão fantasioso. Que nem os jogos de 007, que esses sim são bem fantasiosos, né? Tem alguns momentos bem engraçados. Esse jogo é super sério, pelo que parece. Mas sim, é um bom jogo. Fica a recomendação aí pra vocês. Tchau, tchau.